Jogo de chave soquete com catraca reversível, um jogo de ferramenta essencial para quem faz reparos, manutenção ou até mesmo tem em casa ou no veículo. Você já tem um jogo de chave desse? Bem, este aqui é o jogo da Gadam, de ótimo custo-benefício e vamos ver os detalhes dessa ferramenta que conta com 46 peças. Tem uma maletinha aqui, bem bonitinha, para você não perder as peças e também não estar enferrujando e abrindo a ferramenta tem aqui o jogo completinho. O jogo conta com uma chave catraca reversível. Essa chave catraca tem aqui o ponto para você inverter o ponto de giro e ela é de 1 quarto polegada. Então encaixa aqui de 1 quarto que você vai conectando as peças e os acessórios. Além da chave catraca, você tem também a chave manual. Tanto essa chave aqui no formato manual para você segurar dessa forma, também encaixa de 1 quarto, como também tem uma chave aqui que é aquela que você vai fazer um pouquinho mais de força. Então quando for fazer um pouquinho mais de força, utilize esta peça junto com algum prolongador e aí você vai estar utilizando dessa forma para ter uma melhor empunhadura e você girar para aqueles parafusos mais difíceis de serem retirados. Então essas três peças para você conectar nas chaves, além disso vem um adaptador para que você que usa parafusadeira, aqui é o bit de 1 quarto e aqui você encaixa na parafusadeira para utilizar, que é muito bom também. Além das chaves, você conta com alguns prolongadores e acessórios, como por exemplo este prolongador, temos um outro menor, um prolongador um pouquinho menor, que é este aqui, dois prolongadores, e conta também com estes dois tipos, que é para você ter acesso a alguns parafusos que estão meio de lado, que estão com um ângulo na lateral, você pode utilizar tanto este, olha só, ou este aqui, também ajuda bastante. Então vamos dar um exemplo. Vamos dizer que você tem um parafuso que não está retinho, aí você coloca esta chave aqui, e aí você vai usar com algum dos bits, e ele tem um pequeno ângulo para que você consiga utilizar um pouco torto, tá bom? Então vamos dar um exemplo. Estou pegando aqui um soquete de boca, e aí você tem um pequeno ângulo. Agora caso o ângulo seja muito grande, você pode utilizar esta outra aqui, este outro encaixe, que ele é flexível, pode até colocar junto com este, opa, pronto, encaixou direitinho, e aí você vai conseguir até com um ângulo de 45 graus, até 45 graus você vai conseguir acessar um parafuso. Então coloca o bit que você está precisando, e olha só, como já deu um ângulo maior para você conseguir girar, olha, e aí você vai girar a chave, e você vai soltando um parafuso que às vezes não tem um ponto de acesso para você chegar de frente, e aí você vai de lateral. Além destes encaixes aqui, você conta com diversos bits. Primeiramente, a gente tem aqui embaixo os bits para boca, para parafusos de boca, ou se estávado, então vem desde 4mm, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, até 14mm. Então veja aqui, os bits que vão até 14mm. Você pode tanto utilizar com o seu jogo de ferramenta, ou se você já tem uma parafusadeira com algum bit, pode estar utilizando na parafusadeira também. Além disso, conta com três pequenas chaves Allen, são chaves difíceis de encontrar, às vezes essas chaves de pequeno tamanho, chaves Allen, e aqui em cima os bits, aqui bits torques, nós temos aqui algumas bits torques, no caso 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits torques, das medidas de 10, 16, 20, 25, 30 e 40. Torques é esse tipo de chave aqui, olha só a ponta como é, parece até uma estrela, então o bit torque conta com estes. Depois você conta com alguns bits do tipo Allen, então no caso, número 3, 4, 5, 6, 7 e 8 bits do tipo Allen, chave Allen, esse aqui é o número 3, vamos dar uma olhada aqui, um bit número 6, por exemplo, aqui o 6, chave Allen, muito utilizado aí em ar-condicionado para as válvulas de serviço e muitas outras aplicações, bicicleta, alguns parafusos de móveis, então vem do Allen, do 3 até o 8 milímetros, e conta também com essas mini Allen aqui, né? E aqui em cima a gente tem do tipo Phillips, fenda e também aqui o cruz dupla, chaves de cruz dupla, parafuso Phillips, que é este tipo, para você utilizar em parafusos Phillips. A diferença desse Phillips aqui para o cruz dupla é o seguinte, vamos pegar aqui um cruz dupla, veja aqui, a gente tem um Phillips e tem o cruz dupla, ele é igual a um Phillips, só que ele tem mais uma estria no meio, entre cada ponto aqui, entre cada cruz tem mais um ponto, então alguns parafusos são cruz dupla, outros são do tipo Phillips e você tem três soquetes de cada, três Phillips e três do tipo cruz dupla, e três também fenda, que é para aqueles parafusos com a cava reta, então tem três fendas, um jogo bem completinho para que você possa ter na sua mala de ferramenta, um ótimo custo-benefício para que você tenha tanto na residência, tenha no automóvel e não sofra mais quando precisar daquela chavezinha específica no dia a dia, então esses são os detalhes do jogo de chave soquete que temos disponível em nossa loja, só acessar no link que está tanto na descrição, primeiro comentário, que você vai chegar até essa ferramenta que tem um ótimo custo-benefício e tenha sempre para emergência na mala de ferramentas, no veículo e também em casa, né?